Meus amigos, minhas amigas, nós estamos no bairro São Cristóvão, zona leste de Teresina, mais precisamente na rua Torquato Neto. A rua Torquato Neto, ela tem início na confluência da governadora Gaioso de Almendra com a Vitorino Correia. Aqui ela vem seguindo, cruza a Pedro Almeida e vai terminar na Avenida Kennedy. Então vamos agora à clássica perguntinha. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui com o Valdo Soares. Vamos perguntar se ele sabe quem foi Torquato Neto. Torquato Neto foi um grande músico e poeta aqui do nosso estado, do Piauí. Muito bem, ele sabe e vai saber mais ainda quem é o dono da rua. Compositor, jornalista e poeta, Torquato Neto nasceu em Teresina em 1944. Aos 16 anos foi estudar em Salvador e lá conheceu Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethany Gal Costa e foi também assistente do cineasta Glauber Rocha. Em 1962, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a estudar jornalismo e escreveu nos jornais Correio da Manhã, Última Hora e Jornal do Brasil. Sua busca incessante por uma arte de vanguarda fez com que se unisse ao cinema marginal e à poesia concretista. Torquato Neto foi um dos fundadores do movimento tropicalista, que buscavam um som pop genuinamente brasileiro. Considerado um dos melhores letristas da música popular brasileira, foi parceiro de Edu Lobo, Gil e Caetano. Torquato Pereira de Araújo Neto faleceu no Rio de Janeiro em 1972, aos 28 anos de idade, e foi sepultado em Teresina. Torquato Pereira de Araújo Neto foi um dos melhores letristas da música popular brasileira. Torquato Pereira de Araújo Neto foi um dos melhores letristas da música popular brasileira. Torquato Pereira de Araújo Neto foi um dos melhores letristas da música popular brasileira. Torquato Pereira de Araújo Neto foi um dos melhores letristas da música popular brasileira. Torquato Pereira de Araújo Neto foi um dos melhores letristas da música popular brasileira. Torquato Pereira de Araújo Neto foi um dos melhores letristas da música popular brasileira. Torquato Pereira de Araújo Neto foi um dos melhores letristas da música popular brasileira. Legenda Adriana Zanotto